Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Petrobras anunciou nesta semana a redução do preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A decisão é baseada no aumento das importações no último mês, o que sinalizou a necessidade de ajuste de competitividade no mercado interno. Com a redução de 5,9%, a gasolina pode ser o valor do litro reduzido em média em R$ 0,09 para o consumidor. Já o diesel pode ficar cerca de R$ 0,08 mais barato com ajuste de 4,8%. Entretanto, os ajustes nas refinarias podem ou não refletir nos postos de combustíveis, conforme a legislação brasileira de liberdade de preços de mercado.